600 por 500 contos usados? É. Não sei não. Vende não, vende. O que? O fonte também subiu pra porra, né? Ah, o fonte foi o que menos subiu. Ele quer comprar uma menor, falou que tá comendo muita energia. O fonte de 600 do Aço, não tem preço nenhum. Liga direto na chave de casa, doido. Volta, espanhol. Pera aí, nego, tá travando. Ah, foi mal. Quase o Marcos. Ah, consegui falar, cara. Vamos lá, Dematis. Tem um... Eles tão com 9, tá certo, né? Tá 9, 9. Tá certo. 9 também. Graças a Deus. Se desse errado também, não ia ter como voltar mais não. Tá subindo aqui. É possível. O Edith tava preocupado contigo, véi. Mas presenciando a Discord. Se eu multar... Se eu multar, é que o Caldo engrossou. Privado. Você tem segura de vida. Cuida, cuidado. Cuidado, olha o uniforme. Outros pra jogar com ele, eu... Vixe, meu. Meu lateral tá morto. Eu vim com o Douglas Santos com certeza, tá louco. Esse Douglas Santos é bom. O cara é louco, esse Louvre aí. Aquele 77, meio ali, é bom, pô. Tem aquele 77 que parece que joga de lateral, pô. Tá indo aqui, tá? Tem que ser mesmo. Vixe, olha aí. Deixa eu ver. Tá gostando dessa lateral mesmo? Só que é da 84 de desarme, véi. Pode deixar esse cara aí mesmo. Não, cozinhe a Ever, cozinhe a Ever. Eu conheço. O cara não trabalha no meu time, nada. A zaga meio acertada, olha o ZA. O time, o cover. Oh. Tu vai de novo, você pode... Pode ficar no meio, não, aí eu... Pode sim. O ZBK, Louvre, hein. A zaga meio acertada. Eu vou tirando os caras lá. Eles não vão usar o cover de dele. Pelo menos. Caralho, as caras não vão usar. Eles vêm tropicando. Eu vou de quem? Deixar a Demi no meio, aí eu deixo a Cosmo na direita. Olha o Drioce, hein. Vou botar aqui. Monstro. Esse cobre aqui também é bom. Eu vou de qual boneco? Eu vou de Douglas. Hein? Nossa. Drioce, monstro. O time tá decente. Senta, pão. Teu fio choco. Faltou só o Malco. É, o Malco veio... Pascado com força. Lá você jogou. Chegou. Ok. O bicho tá usando mina de lateral, hein. Ei. Ele não botou como zagueiro, ó. Esqueceu? Ah, vai. Acabou de mudar. Como é que é mesmo? A lateral. Eu tava lá embaixo mesmo agora, mano. Tá vendo? O negócio tava certo. Cozinhaé. 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 Ah, que moço. Como é que tá voce? Tá voce? Tá voce? Tá voce? Você tá com o Danone? Sujou todo, foi? Não. Vem cá, vem cá. Vem cá, limpa a boquinha, vem. Caramba, veve pra Cozinhaé. Cozinhaé. O monstro desse. Quem que vai jogar? É dois jogos mais. Em cada pai. É dois jogos, dois jogos. Mamãe sabe que mamãe briga com quem joga aqui em casa, né? Então... O que é liga ou é copa? Ó, é o covercinha querendo puxar a briga, ó. O covercinha inteligente. Ele botou o filho de rolo. Caso a mulher chega, não vai brigar com ele, entendeu? É, vai tomar gol. Depende, mano. Mulher não tem esse negócio, não, velho. Você pode dar a gente de ódio. Pelo menos não joga rolo de massa. Você pode dar a gente de ódio. Ele fala, seu anjo do demônio. O que é que você tá fazendo aqui? Ele não tá sabendo que eu não quero mais nada. Bora, bora, bora. Bora, bora, bora. É padrão, é padrão. Eu já ia soltar aquele... Toda lá enxada. Tem medo, né, Manolo? Ó, tu não tem que ter pena aqui, Manolo, entendeu? É padrão, fumo. Pé de rato. Não é que eu já joguei com ele, também é um fumo. Eu tô brincando com ele. Não tem barrigão rolando, hein, gente. Cai. Bora, bora, bora. No verbo. Quem deve sair da equipe, ó. Eu vou colocar o nome do jogador aqui pra não dar ruim. Que goçando. Cala, gada, monstra. Boa. Corre, corre de novo. Boa, Gutt. Cheio de paixão. Vai bater no nego, véi. Ah, mais forte. Meu primeiro dá mais certo, eu acho. Boa, por certo. Boa. Cheio de... Caraca, mano. Não dá pra tocar no carro. Boa, Matheus. Bicante. Boa, boa. É isso mesmo. Cartinho. Pro jeito que tá lagado, mano. Tá dando uma pouquinho lagado, meu. Tá? Pra mim não tá lagado, mas tô vendo que tá dando umas esticadas no jogo. É. Não tá lagado, mas tá dando umas esticadas. Dá um pause, depois dá um play, rapaz. Ah, eu vou ficar pausando. Boa. Cadê o Kizumba? É o Kizumba. Tá pronto. Tá varenta, véi. Dica. Levi, para de mexer, Levi. Para de mexer, Levi. Vem cá, brincar. Vou jogar o celular. Vou jogar o celular, hein. Boa, né? Tu trancou a porta pra mamãe hoje, né? Quem fez gol? Matheus. Matheus. O Kizumba. O Kizumba, mano. O cara deu uma de leuquem ali, mano. Que foda-se. O cara voou, mano. Que lançamento lateral lá, hein? Que finistro, mano. Você vai até dos pés ao bico quando tinha saído, véi. Ah, me respeita. Mas vai, dá o seu, mano. Opa. Cargando aí. Chega que dá um susto. É doido. Deve ser o cheiro lá, pô. Não foi pra vala mesmo, hein? Vixe. Dá um print aí. Dá um print lá no 1-0 aí. Eu dei um novo print. Vai demorar uma hora esse jogo, maluco. Tá aqui. Tá causando. Desconcentra, eles querem desconcentrar nós. Cadê, Matheus? Passa do campo? Tá pedido. Não tava, velho. Mentira. Boa, neguinho. Boa. Caralho, trevado. Boa. 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 Boa, 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 boa. Ou as outras caixas, né? Eles jogaram aqui esse filho. Mano, eles jogaram essas caixas aqui no chão, não foi não? De raiva? Nossa, pode ser, mano. Pra não pegar esse filho tudo quebrado. É a companhia, Demi. Pode ser. Boa. Ah, que roubo? Acho que ele não sabe avançar, não. Tô tudo comprimido aí no meio de campo. Boa. Vai lá, vai, Caminho. Boa, mano. Vai lá, Demi. Vou bater rapidinho no perpão. Vai, primeiro. Vai, primeiro. Pode ir, pode ir. Vai, desem? Agora. Hum. Bateu no rapo, neguinho. Eita. Ah, mano. Caraca. Alô, espan. Chuta pra matar. Chuta pra matar. Boa. Tá, miséria. Calma, mano. As lua monstro, velho. Cê é louco. Tô ficando na vida. Ele já vai na captura. A chama na sua time aí. Olha. Manolo, Manolo. Falo, velho. Falo. Tico, 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 tico pica. Não adianta você, tico, tico pica. Tico aqui parece um topo. Tico aqui é time de russo, velho. Os caras nanói aqui na vodka. Os negros trupicam que choram. Alô. Não, vai, pode. Vou pedir, vou pedir, vou pedir. Fica parado, mano. Fica parado. Pronto. Ah, que mentira. Esse aqui vai contra. Ah, velho. Pera aí, vem, calivir, vem, calivir, vem, calivir. Fica rapidinho. Vai, 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 vai. Nossa, corre lá, corre. Vai, 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 vai. Pronto, sai. O filho pequeno é fogo. Esse é o primeiro que eu consegui fazer dor naquele cortinho, velho. Fica. O X11. Boa. Acende a luzinha lá colorida, Levi. Eu quero. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Tem que sair do passado do tiro. Vai, vai, vai. Vai que vai dar. Por que tá? Um maligno vai dar. Ah, desgastar. Pera aí. Ele tá levando a brincadeira Agora eu vou tomar duas costas Quase deu hein Quase Opa deu certo Quase Foi no chão dele Tu vem pra mim na geral Vai um vai um vai um Acabou 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 Logo pelo tempo que se não quiser minha esposa vai ver aquele pelado vai tomar duas costas Que? Não 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 Sim Não 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 Pega Oh Oh Tu viu? Nossa Falou de preço Falou de Cristo Falou de Falou do outro Falou do outro Eu tô atrás Ah Um pouquinho de coisa Correu muito Olha, mano. Acabar logo, respira o tempo, poupar duas vezes. Deixa eu poupar um pouco de energia ali que tá. Pegou rápido. Gostei daquele cara lá na lateral. Ixi. Olha, gente. Bicho é bom. Boa, nego. Fica. Boa, nego. Boa, boa, boa. Foi três negros me atrapalhar, velho. Calma aí, mano. É, se não tiver com a bola, ele dá ruim. Aquele lateral que eu tenho, ele tem uma estrelinha no passe. Ele é bom no lançamento. Tá bem. Aí, isso. Ah. Acabou, Juiz. Acabou. Acabou, Juiz, pelo amor de Deus. Acabou, Juiz. Conec. O Spooner. Acabou, Juiz. Acabou, Juiz. Os caras não jogaram. E esses caras aí é bom? É, eles subiram pra agora. Para... Na segunda. Beleza. Não tem outro pico ainda. O jeito de tropecar. Quando pegaram. Mas perdeu pra eles, não foi? Não, a primeira vez que eles aguentam. Eles deram da série B, eles ficaram quinto na série B e subiram agora. Ou ficaram em terceiro É que o bicho que ia subir pra série Alice Foi o rebaixado, que tava como treta lá Resistência Morreu já Já morreu, tiricentra É isso aí Vocês não sabem jogar com o cara Que tem na mesa, entendeu? Vocês estão acostumados com o Mortis Esse cara que eu peguei na lateral ali Bom pra caramba O Kuziaev ali? Acho que o Manolo tem ele na Master League Tem Esse Kuziaev aí, não é? Eu que jogo com ele Ah, é o Davi Ele é de MLG, eu acho Ah Cortei as partes, bola Bora, bora Calma aí Calma aí 3, 2, 1 Tenta tropicar Tem dois tropiqueiros ali É É Tudo que eu quero É tudo que eu quero É tudo que eu quero Pega Pega Boa Não vai fazer esperança Não vai fazer esperança né É Morto ou não, agora tem que correr mesmo né Não cansa mais do que isso né Agora ele é Romero, marca a lateral A ideia foi boa A execução A execução A ajuda Boa 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 Oxi Doutor, será doutor Tireguidon Imaginei o golpe ali Foi Boa Tupic 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 Opa Pica Boa Calma Calma Foi mal da filha Caralho, tropecei na Thiago É palestra né Ah, tem que passar a cabeça pro lado certo Vamos zagueiro, calma ai Aperta na quadrada Tá bom Agora eu entendi Porque o zagueiro tá com metadinha da barra ali no segundo Hum Olha lá Olha aí velho Quem é que tu é louco velho, quem tá apertando o quadrado Não sou eu velho Meu Deus Pica Abismou o contra Eu só tenho apertado o X Quem que tava aqui fora? Tem alguém com o quadrado Matheus Parece eu Matheus Oh, zagueiro indo ai Ah Tava não Só um pouquinho Tava deisando longe Mas olha Não se surpreenda se você virar uma linha fácil da porta Vai 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 Fui O cara tava indo velho Fica Tem alguém Não sei se eu tô mentindo Ficou 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 Fazendo ele voltar ele correndo pra lá Continuou É doido é Entendo Essa história do 0 Eu tô deisando Vai decidir Eu posso Boa noite . NãoSo personagem Ah Que mentira Desgraçado, véi. Que mentira. Esse marono é muito largo. Ele é bom. Ah, bateu muito fechado, desgraçado. O marono faz errado e dá certo. Que errado, véi. Tudo calculado. Caiu, véi. Confia? O Butch. O Butch, vai fazer merda. Deixa ele, deixa ele, deixa ele. Não, chama o Maradona. Não, chama o Maradona. Boa. Porque eu corri demais. Ela tá rimando, tá? Não sei. Nossa, perdeu. Pare-se o Nicolás. Não sei nada. Deixa eu pedir, deixa eu pedir. Agora vai, agora vai. Toma, mano. Eita! Spell. Boa, Spell. Ah, foi muito forte. Acho que foi pedido, acho. Ah, tá. Poxa, tô recorrendo, vai pra pra trás. Boa, Fonego. Vai, tá pronto. Tá pronto. Vem o Kizomba. Vai embora, Kizomba. Vai embora, vai embora. Piquita, você vai brabo. Ah! Ah! Aquela fome do Kizomba. Mano! Ah, deu bom, né, velho? Peraí, peraí. Que ela tá abrindo. Tá tempo não, Lilo. Deu certo, né? É. Tá tempo não. Vai embora. Será ele, Tom? Espanha, volta. Volta, espanha. Os dev e os mundos.